Oi, gente! Hoje eu não vou aparecer, mas vou ensinar pra vocês uma bolsinha maravilhinda, bem diferente. E se esse vídeo gerou conteúdo pra você, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, tocar o sininho para receber notificações. E também deixar uma mensagem pra mim aqui, ó, que eu vou adorar ver a sua mensagem. Bem, nessa bolsa você vai precisar usar tecido principal e manta R2. Aqui eu cortei 24 por 19, tecido principal, manta R2, e duas vezes no forro, a mesma medida. Essa parte aqui, ó, é a parte da frente. Você vai cortar uma vez no tecido principal e uma vez na manta R2, ó, 18 por 13. E esses dois pedacinhos aqui, ó, 15 por 5, duas vezes. Tecido principal e manta R2. Aqui vai ser um forro 19 por 15. E essa faixinha aqui de 24 por 5. Um zíper, aproximadamente 25 centímetros. E mais outro zíper de 20 centímetros. Eu vou pegar esse meu zíper, eu vou cortar ele aqui uma pontinha, aqui, ó. Vou pegar aqui meu cuçor, ponho aqui dentro, ó. Pego aqui dois pedacinhos de tecido direito com direito aqui, ó. Vou costurar e vou fazer uma extensãozinha aqui, ó. Eu vou fazer esse procedimento dos dois lados. Ó, prontinho, gente. Fiz essa extensãozinha e chegou nesse resultado aqui, ó. Depois de pronta, ela tem que ficar, ó, com 24, tá? Porque eu vou colocar ela aqui. Aí, agora, eu vou reservar essa parte e vou fazer essa parte aqui da frente, ó. Vou pegar meu zíper, aqui, ó. Eu vou colocar aqui e em seguida eu vou rebater. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Prontinho, gente. Coloquei aqui o zíper, rebati e fica assim. Aí, agora, eu vou pegar essa parte aqui desse forro, ó. Eu ponho aqui, direito com o direito pra baixo. Costura aqui, ó. Passa essa costura aqui, ó. Pra formar aqui um bolsinho. Prontinho, gente. Passei a costura aqui, ó. Passei a costura aqui em toda a volta. Aqui, formou um bolsinho, ó. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou pegar essas duas partes e vou costurar aqui, ó. Direito com direito. Em seguida, eu vou rebater. Prontinho, gente. Peguei essas duas partes, costurei, rebati e chegou nesse resultado aqui, ó. O bolso vai ficar aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar essa faixinha de 24, ponho aqui, ó. Ponho aqui. Vou costurar. Em seguida, eu vou rebater. Ó, prontinho, gente. Coloquei essa faixinha aqui, rebati e chegou nesse resultado aqui, ó. Aqui, fica um bolsinho, ó. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Meu zíper. Eu vou achar aqui o meio, ó. Pego aqui. Aqui, eu dou um pique. Ó. Dou um pique. Não precisa ser muito grande, tá? Pequenininho. Ó. Aí, aqui, você vai colocar aqui assim, ó. Direito com direito. Vai passar uma costura. Em seguida, eu vou colocar o forro e vou rebater. Ó. Eu vou prender essa parte aqui e mostro pra vocês. Ó, prontinho. Prendi aqui o zíper, ó. Aí, você agora, põe o forro, ó. Pego aqui o forro. Vou costurar. Em seguida, eu vou rebater. Prontinho. Coloquei aqui o forro, rebati e chegou nesse resultado aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar a outra parte. Eu vou pegar aqui o meio. Vou dar um pique aqui, ó. E ponho aqui, ó. Pique com pique. Ó. E vou costurar. Prendi aqui meu zíper. Aí, agora, eu vou colocar o outro forro. Eu pego aqui, ó. Direito com direito. Vou costurar. Em seguida, eu vou rebater. Ó, prontinho. Gente, coloquei aqui, ó. O zíper. Essa parte ficou assim, ó. Aí, agora, eu vou unir essa parte com essa. Direito com direito. Aqui, ó. Centralizo todo mundo. Ó. Pego aqui, ó. E aqui também, ó. Aí, agora, eu vou passar uma costura. Vou deixar aqui uma abertura. E depois, eu vou fazer caixinha de leite. Primeiro, eu vou fechar todo mundo e deixar uma abertura aqui. Eu pego aqui, ó. E vou costurar. Ó, prontinho, gente. Passei a costura em toda a volta. Aqui, ó. Deixei essa abertura aqui. Aí, agora, eu vou fazer caixinha de leite de dois por dois. Ó. Eu vou pegar aqui, ó. Dois por dois. Aqui. E aqui também, ó. Eu vou fazer isso nos quatro lados, tá? Dois por dois. Ó. Após a costura, dois por dois. Fez isso. Aí, você faz o quê? Eu vou retirar aqui, ó. 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 E aqui também, ó. Ó. Tirei aqui, né? Dois por dois. Aí, agora, eu vou reforçar aqui, ó. Pra isso não abrir, tá? Vou reforçar aqui e aqui. Ó, prontinho. Reforcei aqui. Aí, aqui, eu vou abrir e vou formar a caixinha de leite, ó. Pego aqui, ó. Jogo essa parte aqui assim, ó. Arruma todo mundo direitinho. Aí, o que é que você vai fazer? Você joga um pra cá e outro pra lá, ó. Tá vendo aqui? E vou fazer esse procedimento nos quatro lados. Ó, prontinho, gente. Fechei aqui embaixo e aqui também, ó. Aí, agora, eu vou virar essa parte. Vou pegar aqui, ó. Ó. Aqui embaixo, eu vou fechar aqui mesmo na máquina. Vou passar a máquina aqui, fechando o fundo. Ó, prontinho. Fechei aqui o fundo. Vou jogar esse forro aqui pra dentro. Vou arrumar aqui, ó. Ó. Arruma todo mundo. E aqui tá finalizada. Aí, aqui tem um bolso, ó. Um bolso. E aqui, ó. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Vou deixar aqui um big beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu quero mostrar pra vocês o projeto dessa mala para a máquina de costura com rodinhas. Aqui, ó. Você pode colocar a sua máquina. Olha como esse projeto é maravilhinho. E você guarda a sua máquina aqui bem bonitinho e leva pra onde quiser. É. Isso aqui é um curso. Ele é feito por módulos. As aulas são gravadas e editadas, tá? Lá você vai encontrar a lista de materiais, a lista de fornecedor, tudo bem explicadinho. Ó. Onde comprar o carlinho. E você pode fazer aí no conforto da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí, gente? Deixa eu mostrar pra vocês esse projetinho dessa bolsa anti-furto que tá fazendo o maior sucesso. Caso você queira adquirir essa aula, eu vou deixar o link aqui embaixo. E você pode fazer de qualquer parte do Brasil ou do mundo. Basta só você ter acesso à internet. Você pode fazer do tablet, do computador, do celular. O vídeo é gravado, editado com molde em PDF em tamanho real. Olha como ela ficou maravilhinda. E você não pode perder essa aula, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E será um prazer ter você lá na aula. Vem fazer essa aula comigo. E eu te...